O projeto Volta e Recria foi aprovado no Edital 11 da Lei Paulo Gustavo, Edital de Economia Solidária, e através desse projeto vão ser implementados e instalados ecopontos no Centro Cultural Martins Sererê, aqui no Centro Cultural Otto Marques, no Marieta Tennis e também na Vila Cultural Cora Coralina. É mais uma responsabilidade que a gente vê, que através da cultura nós conseguimos implementar uma política pública que é tão importante, não somente para a cultura, mas para a saúde pública de toda a nossa população. Então, a cultura também é social, a cultura é solidária e a cultura também tem sua função social. Na verdade, a questão ambiental tem que estar unida em todos os aspectos, a cultura, o esporte, em todos os aspectos nós temos que ligar o ambiental, porque o ambiental é o principal da sobrevivência nossa. A gente vê aí essas queimadas, muitos problemas que está causando aí, esse clube gera impacto ambiental. Então, quando a cultura entra para apoiar, para ser parceiro, ser mais uma mão amiga, isso é muito importante. Eu vejo com bons olhos. Gostaria que todos tivessem a mesma visão que a cultura hoje tem. O projeto visa levar pintura e arte para as cooperativas, integrando o trabalho das cooperativas juntar os espaços culturais da cidade de Goiânia. Nosso objetivo é juntar reciclagem e cultura. Então, toda vez que você encontrar esse conetor nos escolas culturais de Goiânia, relata suas recicláveis, que vai gerar oportunidade para resenha de famílias de diversas cooperativas de Goiânia. Legenda Adriana Zanotto